Na noite desta quarta-feira, no ginásio Monsenhor em Gilberto, Palmas Futsal recebeu o MEC de Mangueirinha, em partida válida pela nona rodada da primeira fase da Copa União de Futsal. Em um jogo marcado por viradas no placar, o resultado final foi um empate em 6x6. Com o resultado, os dois times permanecem empatados na tabela de classificação, agora com nove pontos. A decisão de qual dos dois times avança para as quartas de final será na última rodada, quando os palmenses encaram o líder operário de Laranjeiras e o MEC pega o dois vizinhos. Ambos os times jogam fora de casa. Já neste próximo sábado, os palmenses vão à Terra Rica. Enfrentam o time local pela quinta rodada da segunda fase da Série Prata. A partida tem início às oito horas com transmissão da equipe Gol de Placa.